Pessoal, então, boa tarde a todos, mais uma sexta-feira. Finalizando a nossa semana e iniciando nossos seminários hoje, a gente tem o nosso convidado, o professor Paulo Roberto Bueno. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor, e ele pode ficar à vontade depois, né, para complementar alguma informação que eu deixei passar. O professor Paulo, ele é formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, ele fez mestrado também na área de Engenharia de Materiais e doutorado na área de Fisicoquímica. O professor Paulo hoje coordena o grupo de pesquisa Nanobionics, e que, né, tem pesquisa focada em espectroscopia de impedância, sistemas de dispositivos e, né, em estudos aplicados e fundamentais em eletroquímica, e Fisicoquímica e Eletroquímica Molecular. O professor Paulo, atualmente, é professor associado do Instituto de Química da Unesp Araraquara, e, né, é um prazer tê-lo. Paulo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, e ótima apresentação para você. Obrigado, Ana. Então, eu agradeço, antes de mais nada, duas, do primeiro, né, boa tarde a todos, né, os presentes, e agradeço ao Prós-Graduação e ao Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto pelo convite para que eu possa, então, falar um pouquinho do meu trabalho que eu tenho desenvolvido em pesquisa aí com vocês, para vocês, né. Então, esse, para fazer uma apresentação, então, é a primeira aí do meu grupo, né, o Nanobionics, a gente estuda fundamentalmente, o nosso foco principal é o estudo, né, do transporte e o armazenamento de energia em estruturas moleculares, então, vou falar um pouquinho disso, e aí, claro, a eletroquímica, ela passa a ser um pouco importante, né, nesse contexto, mas eu vou explicar o que eu entendo particularmente de eletroquímica durante essa apresentação, né, para a gente desmistificar um pouco esse conceito. E boa parte do que eu vou introduzir aqui, né, nessa apresentação, está no contido, né, no livro aí que eu publiquei também, fazer uma propaganda aqui um pouco, é Nanoscale, Eletrochemistry of Molecular Contacts, né, que vocês estão vendo aí, então, é um pouco do conceito que a gente está trabalhando, mas fundamentalmente nesse livro, ele está, os detalhes mais claros para quem, para aqueles que depois da conferência quiserem ver alguma, algum detalhe. Então, na apresentação de hoje, eu vou focar nessa questão de como funciona, né, o armazenamento de energia em estruturas moleculares, e como a gente usa isso como transdutor de sinal, né, então, aí eu vou falar num contexto de aplicação, que seria, como a gente aplica esses conceitos em ensaios biológicos, que seria, basicamente, os dispositivos que fazem isso são os biosensores, e também mostrar que o conceito, né, ele se aplica fundamentalmente também a processo de respiração, então, mostra, na verdade, a ideia do seminário é mostrar que esses conceitos físico-químicos fundamentais que a gente estuda, eles estão envolvidos tanto, podem ser utilizados, né, no projeto de dispositivos biosensores, como também são tão fundamentais que eles se aplicam ao entendimento de processos respiratórios, que a gente vai, que eu vou tentar trazer um pouco mais a fundo dentro da apresentação, né, então, assim, é, deixa eu só ver se não travo aqui, né, vocês estão vendo a minha, o meu laser PowerPoint aqui, né, então, a ideia, então, da apresentação é a gente mostrar, né, demonstrar, então, isso que eu falei, né, é como que se dá energia, o armazenamento de energia em escala molecular, e eu vou mostrar como isso se aplica em dois diferentes contextos, né, no sensoriamento, né, o uso de, para um sensoriamento, que aí se aplica ao diagnóstico molecular, vou explicar o que é diagnóstico molecular e o que se entende de diagnóstico molecular atualmente, né, e o mesmo os conceitos de armazenamento de energia, a gente vai mostrar como eles se aplicam, então, portanto, a processos respiratórios, e eu vou mostrar aqui como eles, o contexto de uma, de um sistema microbiológico, uma colônia microbiológica que se forma sobre um eletrodo, e que ela respira através do eletrodo, então, a gente consegue ver os processos ocorrendo a partir disso, né, então, aí vem uma pergunta que eu vou deixar para a gente discutir ao longo da apresentação, né, então, a questão que eu pergunto aqui é, bom, seremos capazes, então, estamos sendo, como é que é? Estamos monitorando, né, a energia associada ao metabolismo de células vivas, né, então, essa vai ser uma pergunta que eu vou deixar para que a gente possa debater no final da apresentação, tá? Então, assim, eu vou primeiro iniciar a introdução do conceito que a gente vai falar, tentando associar duas coisas, né, eletroquímica e eletrônica, primeiramente, qual a diferença entre os dois, né, a gente vai, ou a similaridade entre os dois, porque hoje, hoje, a gente fala muito, a gente separa muito, né, a eletrônica da eletroquímica, e eu acredito que essa separação é um pouco fictícia na nossa cabeça, e a ideia é mostrar isso um pouco dentro do seminário. De maneira geral, né, a gente sabe que é muito importante hoje a gente falar o seguinte, né, quando a gente pensa em órgãos, os nossos órgãos sensoriais, muitas vezes a gente ignora o quanto importante eles são, né, então, por exemplo, a gente tem o ouvido, os nossos olhos, o nariz, a boca, a pele, tudo isso são transdutores de sinais, né, que nos ajudam ao quê? A estar e, como seres, né, a estarmos atuantes no ambiente, no meio que a gente vive aqui, no caso, o planeta aqui, né, então, assim, tudo que as informações, isso é a maneira como a gente capta a informação e a maneira como a gente interage com o ambiente, depende disso, né, então, assim, e tudo isso ocorre através de sinais eletroquímicos, não são sinais eletrônicos como a gente vê hoje na computação, né. Então, vejam, aí é que começa a nós tentarmos entender qual a diferença entre eletroquímica e eletrônica, veja, eletroquímica, ela é tão importante porque quando se fala de energia, energia, então, portanto, vamos falar um pouco de energia, né, no contexto, ela é importante porque mesmo que a gente tenha hoje dispositivos eletrônicos, como é o caso de computadores e celulares, esses dispositivos eletrônicos, eles ainda contêm dispositivos eletroquímicos que são as baterias de íons lítio, né, por exemplo, um exemplo, né, tem vários tipos de baterias, mas as mais comuns são as baterias de íons lítio e elas é que dão mobilidade a esses dispositivos. Sem essa energia química, por exemplo, a gente, nesses dispositivos, eles não seriam autônomos, eles não seriam independentes, eles teriam que estar, né, conectado a uma rede que os provém com energia elétrica, por exemplo, né. Então, eles, a gente desconecta esses dispositivos da rede e tornamos eles independentes e autônomos e, portanto, portáteis, né, na medida em que eles contêm essa energia, tá, e os dispositivos biológicos, eles não necessitam disso, né, eles já são tudo isso ao mesmo tempo, né, então a mobilidade de seres vivos no ambiente depende de uma energia química e aí é onde eu vou contextualizar o meu seminário para mostrar que o que seria essa energia energia eletroquímica, tá, então vou falar isso. Então, assim, então, sinais sensoriais são muito importantes, né, e nós vamos mostrar que a gente pode, então, dentro desse seminário, mostrar que a gente pode fazer, como fazer o uso disso a partir dos conceitos físico-químicos, tá. Então, vejam, eletrônica, né, geralmente envolve elétrons, né, então a gente vai falar assim, a eletrônica, ela envolve elétrons ou a falta dos elétrons, então toda a nossa eletrônica foi construída na, é, baseado no, como o elétron se distribui, né, num determinado sistema físico, né, então, aí você vai ter os semicondutores como fundamento disso. Então, semicondutores e toda a nossa eletrônica funciona a base do elétron ou a falta dele, que seria o que a gente chama de buraco, né, e aí constrói-se toda a eletrônica. Mas, quando a gente fala de eletroquímica, a gente, e quando a gente fala de todos os sistemas biológicos, os íons e as entidades moleculares são extremamente importantes e fazem parte desse contexto, né, e aí é onde eu começo aqui a introduzir os conceitos no seminário. A gente tem, a primeira coisa que a gente faz em eletroquímica, da maneira como a gente conhece, é pegar um eletrodo, que vem da eletrônica, e coloca em contato com um eletrólito. E o eletrólito, ele possui íons, né, e ao a gente ter isso aqui, a gente tem uma interface que a gente chama aqui de mesoscópica, tá. Essa interface aqui, ela é capaz de armazenar energia de uma forma que nenhum outro sistema eletrônico consegue fazer, né, então assim, a dupla camada elétrica que a gente chama que se forma aqui entre íons e elétrons que se separam, a separação de carga numa interface eletrólito e eletrodo, ela é chamada, tem um conceito de dupla camada elétrica, não tem nenhum transporte de carga aqui, é somente uma distribuição realmente das cargas na interface, e essa capacitância, né, ela é muito parecida com o conceito que a gente tem de capacidade tradicional que eu vou falar, né, mas não é tão, assim, se você pegar essa capacitância aqui, ela é uma constante de elétrica multiplicada por um fator K, esse fator K é o inverso do comprimento de Debye, que depende da concentração de íons que tem na solução, e isso faz com que se forma essa dupla camada elétrica. Só que a densidade de energia que você tem nessa dupla camada elétrica não pode ser atingida por nenhum sistema eletrônico que consegue chegar nesse nível de armazenamento de energia. Então aqui mostra que existe um contexto químico importante a ser trabalhado, tá? E assim, e do ponto de vista físico, o que nós temos é que de um lado nós temos eletrodo, em que os elétrons se comportam como partículas indestinguíveis com uma certa degenerescência eletrônica. Então, portanto, isso aqui é quântico. E do outro lado nós temos uma, digamos assim, os íons se distribuem na natureza de forma que a gente conhece muito bem da termodinâmica que é boltsmaniana, né, ou seja, as partículas são partículas distinguíveis e não degeneradas. Então aqui você tem uma interface muito interessante, em que você tem uma, ela se chama de superfície mesoscópica, exatamente porque ela contém o que se chama de mesoscópico aqui. É quando você tá, não é mesmo, né, vem de meio ou metade, ou que se divide em duas partes, né, ou meio entre duas coisas. Esse meio entre duas coisas nós estamos falando entre duas mecânicas diferentes. a mecânica quântica, os elétrons, seguindo a distribuição de Fermi e Dirac, e do outro lado, seguindo uma distribuição boltsmaniana clássica. Então, portanto, aqui você tem uma mistura entre mecânica clássica e mecânica quântica. Essa indistinguibilidade entre mecânica clássica e mecânica quântica é algo chamado de física mesoscópica, e por isso que a gente chama essa interface de uma interface mesoscópica, porque ela tem esse caráter físico, digamos assim. E quando a gente vai pensar num dispositivo de armazenamento de energia mais clássico possível, ou seja, os capacitores clássicos, eles são muito parecidos com o que a gente acabou de ver, né, ou seja, nós temos uma capacitância eletrostática, que ela se constrói apenas com dois metais separados por um dielétrico ou mesmo o vácuo. Ao separarmos cargas espaciais nessa situação, a gente tá falando da lei de Coulombia eletrostática clássica, né. Então, nessa situação, a capacitância, ela é uma constante dielétrica e só depende da geometria do sistema, ou seja, a área do eletrodo e a distância de separação das placas aqui. Então, a gente chama isso de capacitância clássica ou, aqui eu tô exemplificando isso, o fenômeno por uma capacitância de placas paralelas, né, e a gente tem que a capacitância por unidade diária é só dependente da constante dielétrica do meio e uma distância 1 sobre D, né, que seria essa distância de separação aqui. O que corresponde, se a gente voltar a essa equação, ela é muito similar, esse K, que é 1 sobre o comprimento de Debye, que a gente falou, então, no fundo, a dimensão é a mesma, né, só que aqui é uma dimensão de separação entre as placas, e ali é dado por um contexto químico, né, ou seja, como que os íons estão distribuídos aqui, né, então, assim, mas, de todas maneiras, você tem um comprimento, e isso leva a uma capacitância e uma forma de armazenar energia, por quê? Porque se eu sei qual é o valor da capacitância, que aqui, no caso, tô definindo como clássica, eu consigo definir o estado de energia do meu sistema, né, e a energia, então, portanto, é somente uma função inversa da capacitância, nesse caso, eletrostática. E aí, eu preciso introduzir um novo conceito, que é molecular, tá? E aqui, a gente vai se reportar um pouquinho já a conceitos químicos, então. Existe um conceito chamado de capacitor químico, então, se esse é o capacitor eletrostático clássico, a gente vai poder falar de um conceito de capacitância química. Por que essa diferença? Vou explicar agora nos próximos dois slides, né, mas vamos lá. O potencial químico, né, o potencial químico, ele é definido como a variação de energia pelo número de partículas. Em termodinâmica clássica, a gente define isso como a energia livre pelo número de partículas, né, mas não necessariamente a energia precisa ser a energia livre. Então, quando você faz a definição quântica, essa energia pode ser a energia total ou a energia eletrônica do sistema. Então, se a gente pensar numa molécula como tendo uma estrutura eletrônica, então, essa energia vai ser a energia eletrônica da molécula por número de elétrons que ela contém. Essa é a definição dos primeiros princípios do DFT, né, Density Functional Theory, da teoria do funcional da densidade eletrônica, que diz que você pode calcular a energia se você souber qual é a densidade eletrônica do seu sistema. E isso foi um conceito hoje, então, portanto, de primeiros princípios da mecânica quântica, que você define, então, o potencial químico, e isso se correlaciona, o potencial químico, ele é menos a energia, desculpa, a eletronegatividade de Millic, né. Então, assim, a eletronegatividade de Millic é um parâmetro de reatividade química, né. Então, esse potencial químico, da forma como ele é definido na mecânica quântica e calculado, ele nada, ele corresponde ao valor absoluto do que a gente chama de eletronegatividade Millic, o valor absoluto negativo, tá, porque aqui tem um sinal de menos, né. Então, assim, e a definição de capacitância, qualquer que seja a capacitância, né, ela é o quê? A variação de carga pelo potencial. E o inverso disso é a variação de potencial pela carga, né, então, o inverso da capacitância, por que eu tô fazendo aqui o inverso da capacitância? Porque a gente acabou de ver, anteriormente, né, que o inverso da capacitância é proporcionado à energia, então, eu quero calcular qual é a energia aqui, né. Então, assim, o número de cargas é o número de uma quantidade de elétrons, né, e esse potencial, ou essa energia EDV, corresponde, se você modificar um potencial químico de uma molécula, o potencial elétrico de uma molécula, você vai modificar o potencial químico dela. Então, você vai ter uma variação do potencial químico. Se você correlacionar essa equação e essa equação e introduzi-la aqui, vocês vão ver que eu vou chegar ao resultado de que E quadrado sobre CQ, ou seja, agora eu tô chamando CQ de uma capacitância quântica, porque a definição da capacitância, como a gente vai estar definindo quimicamente, tá, ela é uma variação do potencial químico. Então, a variação do potencial químico é proporcional à energia que você pode imaginar no sistema. E isso aqui é E quadrado, ou seja, a carga, né, vou voltar um pouquinho na equação aqui pra vocês verem, a carga é o quadrado dividido por capacitância. Tem um sinal de dois aí, mas depois eu explico isso daí num contexto mais, se for necessário, uma pergunta. Mas o dois é só um parâmetro ali, que é constante, que deu uma hora, a gente pode depois responder com mais precisão pra vocês, tá. Mas, assim, isso também, esse valor também corresponde a uma diferença entre o que a gente chama de energia de ionização e a afinidade da molécula. Então, se você mudar a estrutura eletrônica da molécula, você vai estar mudando o potencial químico dela, e você tem como correlacionar isso com a capacitância. E aí é onde vai entrar meu seminário, por quê? Se eu consigo obter experimentalmente o valor da capacitância, eu tô obtendo valores, ou calculando parâmetros químicos do sistema, que são extremamente importantes e que muitas vezes não são mensuráveis, né. Variação de potencial químico é algo que a gente tem como conceito termodinâmico, mas, por vezes, não é mensurável, né. E aqui, se a gente conseguir mensurar, é uma coisa interessante. Então, quando a gente troca, quando a gente faz elétrons movendo-se, tirar elétron de uma molécula ou colocar elétron numa molécula, é variar o seu potencial químico, tá, e variar a sua estrutura eletrônica. Então, isso tem uma energia diferente. E aí vem o conceito, bom, mas como é que eu correlaciono as duas coisas? Eu trabalho com capacitância eletrostática, que é, ou seja, a lei de Coulomb, ela continua valendo, né, a lei de Coulomb continua valendo, mas eu tenho a parte química, ou a parte quântica, associada a isso, e que eu tenho que saber como computar também. Então, não é só a física, a química está também envolvida no processo. Então, a gente tem aqui uma coisa que é um intermediário entre as duas coisas. E isso que é o que a gente chamou de mesoscópico, e a gente tem que considerar isso. Então, quando a gente faz isso, a gente tem um conceito de capacitor eletroquímico, ou seja, eletrônico ou eletrostático, mais a contribuição química. Então, quando eu separo cargas agora, se eu tirar elétrons de uma molécula e colocar, além de variar o potencial elétrico ou eletrostático do sistema, eu vou estar variando o potencial químico. E essas duas variações têm que ser computadas. Como é que a gente computa isso? Bom, elas se associam em série, e a associação em série corresponde, equivalentemente, em termos de circuito elétrico, a uma capacitância equivalente, que eu chamo de capacitância, portanto, agora, eletroquímica, porque ela contém a capacitância eletrostática, mais a capacitância química. E outra definição que eu não vou aqui demonstrar, mas vou introduzir para vocês, é que o E quadrado sobre CQ, que foi o termo que a gente definiu aqui, E quadrado sobre CQ, ele também pode ser descrito em termos da densidade de estados da molécula. Então, assim, se eu tenho dois estados, por exemplo, então, aqui, uma molécula, um ferro mais dois, e eu tenho aqui um ferro mais três, por exemplo, e esse ferro mais três, ela recebe um elétron, se converte em ferro mais dois, e esse ferro que doou o elétron, ferro mais dois, se converte em ferro mais três, eu tenho uma reação eletroquímica. Ao fazer uma reação eletroquímica dessa natureza, eu tenho que considerar essa energia. Por que que isso não é computado em sistemas eletrônicos, da maneira como a gente conhece a eletrônica? Simplesmente porque a densidade de estados eletrônicos de um condutor metálico do lado esquerdo aqui, e um condutor metálico do lado direito, quando eu faço separação de cargas aqui, vejam que nessa relação, essa seria a densidade de estados do lado direito, por exemplo, e a quantidade de estados de elétrons que eu tenho aqui, que seria um mar de elétrons, é muito grande. Então, esse componente aqui, como essa densidade de estados é muito grande, isso aqui tende a zero. O mesmo ocorre aqui. Você vai ter uma tendência de que esses valores sejam muito grandes, então, portanto, essa densidade de estados é muito grande. Tudo isso aqui faz com que esse termo seja desprezível, então esse termo sendo desprezível, você tem que a capacitância eletroquímica é igual a capacitância eletrostática nessa situação particular macroscópica da eletrônica. Então, assim, essa equação contém a eletrônica, mas ela contém também a parte química que eu vou falar agora como que a gente vai descrever isso. Então, vejam que... E uma outra maneira de falar isso é o seguinte, olha, se eu pegar uma quantidade de sal, se eu pegar uma quantidade de sal do Oceano Pacífico, um caminhão de sal do Oceano Pacífico, e colocá-lo no Oceano Atlântico, você não vai mudar a salinidade do Oceano Atlântico por causa que você colocou um caminhão que você tirou de sal lá do Oceano Pacífico, certo? Por quê? E é exatamente o que acontece aqui. Então, se alguém quiser imaginar isso, é dessa maneira. Ou seja, eu tirar uma quantidade de carga de elétrons aqui, colocar aqui, eu não vou mudar a estrutura eletrônica do metal, né? Ele não faz a mínima diferença porque você tem uma densidade de elétrons muito grande, tá? Como que isso se correlaciona, né, com o que a gente chama de pontos quânticos, né? E tem uma correlação muito grande nessas duas coisas, né? Eu vou mostrar isso um pouquinho mais adiante na... Durante a palestra eu vou estar focando só em capacitância, mas eu quero mostrar para vocês só e vou introduzir bem de leve que isso tem a ver com cinética também. Por quê? Porque a gente está falando de reação química aqui, né? Então, assim, isso vai se relacionar com a cinética através da resistência quântica do processo que eu estou chamando aqui de RQ, tá? Então, tem tudo aqui um contexto também temporal envolvido, tá? Mas eu vou trabalhar essa temporalidade em uma outra seminária ou em alguma outra situação porque aqui a gente não tem tempo para isso. O que eu quero só, mas eu vou usar isso depois como ponte para que os químicos entendam como que a cinética vai entrar no processo, tá? Mas vejam, agora o que acontece acontece se eu pego uma molécula e coloco em contato com um eletrodo, com um contato metálico. Pego uma molécula que seja capaz de se oxidar e reduzir, como é o caso aqui, que eu tenho um ferroceno ancorado a um eletrodo, né? Então, o que vai acontecer? Vejam, nessa situação é muito interessante, é muito diferente daquela outra que a gente colocou. Não é essa a situação mais, né? De um lado eu vou ter um mar de elétrons, vou ter aquele mar de elétrons aqui, mas do outro eu tenho uma molécula. Então, agora, se eu pegar um elétron desse metal aqui e colocar na molécula, poxa, a molécula vai mudar a estrutura eletrônica dela porque eu vou ter ferro 2, se eu tiver ferro 3 ali, ele vai se tornar ferro 2. Então, eu estou aqui com uma reação química acontecendo, né? Então, vejam que, nessa situação, um dos lados metálicos aqui, um dos metais, passa a ser o quê? É muito grande, uma densidade de estado muito grande, então, ela é desprezível, mas a outra, que é a densidade da molécula, a densidade eletrônica da molécula, então, não é. E, nessa situação, então, você tem que a capacitância química, ela é proporcional à densidade de estados. Então, eu poderia estar medindo a densidade de estados da molécula ancorada no eletrônico. Vou mostrar aqui se é possível daqui a pouco. Então, eu estaria medindo isso. Então, aqui acaba os conceitos, e a gente vai passar um pouquinho para as aplicações. Então, vejam, o que eu quero mostrar para vocês é, se eu pego um elétron e coloco na molécula, é o mesmo agora que eu pegar um caminhão, a molécula é muito pequena, certo? Ela é quântica, um ponto quântico. Então, o que acontece? É o mesmo que eu pegar um caminhão de sal do Pacífico, agora jogar na piscina, numa piscina de uma casa qualquer, uma piscina, vamos dizer assim, né? Vai fazer muita diferença, né? Ou seja, a salinidade da piscina vai mudar absurdamente, porque você jogou uma quantidade de sal ali grande. Então, um elétron para uma molécula é uma situação grande, capaz de mudar a sua estrutura eletrônica, né? Então, vamos ver como é que a gente mede isso, tá? A gente mede isso, a gente vai fazer essa análise aqui do problema, utilizando-se a espectroscopia de impedância. Então, assim, eu vou usar uma técnica que é espectroscópica. Eu não vou dar detalhes da técnica, eu não preciso agora para vocês aqui, acho que o foco não é a técnica em si, eu só vou mostrar como a gente usa a técnica, tá? A gente usa a técnica, a gente converte o que a gente obtém na interface, impedância, a gente converte em capacitância complexa e a gente passa a observar a capacitância complexa. Então, o que acontece? Eu vou medir aqui um sistema, vou mostrar para vocês, exemplificar agora, uma medida em duas situações distintas. Uma, numa molécula que está ancorada sobre o eletrodo, que seria um filme fino de moléculas, que seria do tipo ferro-senis, né? Ferro-senos incorporados aqui no eletrodo. E outra situação, que vai ser a primeira situação que eu vou mostrar para vocês, é uma proteína que contém um centro redox e que ela é ancorada no eletrodo a partir de uma monocamada automontada que você coloca sobre o eletrodo e aí eu quero acessar o centro redox aqui, né? Eu posso, então, também variar a espessura dessa monocamada, por exemplo, né? Eu vou mostrar daqui a pouco ali. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o poder da técnica. Eu não vou, como falei para vocês, não vou entrar no mérito da parte técnica da medida, tá? Eu vou só falar o que a gente obtém. Então, o que acontece? Pensa numa espectroscopia, né? Então, eu vou ter que a capacidade, se a gente olhar a eletroquímica clássica, o pessoal que é eletroquímico gosta de ver os voltamogramas cíclicos, né? Então, se você ver o voltamograma cíclico aqui do nosso problema, a gente vai estar vendo essa, em verde aqui, o que seria quando eu coloco o centro redox, ou quando a proteína está absorvido, e em vermelho, quando a proteína não está absorvido, quando eu tenho só a resposta da monocamada. Os eletroquímicos chamam isso, que está em vermelho, de resposta não faradaica, e quando você tem a molécula sobre o eletrodo, você chama isso de resposta faradaica, né? Então, aqui, o que acontece? A gente vai mostrar pra vocês, quando eu faço a medida de espectroscopia, nesse potencial. Quando vocês veem que eu faço a medida nesse potencial, o que acontece? Nesse potencial, vejam que a corrente aqui, né, é muito similar na presença ou não da proteína, que é a resposta que nós estamos ouvindo aqui. Então, imagina que esse pico aqui seja um pico de uma absorção de espectroscopia qualquer, uma absorção, vamos supor. Não importa o que ser das linhas, capacitação imaginária, não importa. Importa que a gente tenha aqui um pico, e esse pico tem um significado. Significa que você tem um processo de relaxação, não faradaica. Então, aqui você tem em vermelho, é quando tem só a monocamada. Quando você coloca a proteína em cima, o que acontece? Dá uma amortizada no sinal, mas, ou seja, diminui o que poderia se chamar de absorbança, né, diminuiria, né, porque a presença da proteína faz aqui com que a gente tenha uma resposta diferente, mas, que eu nem consigo ver nesse processo, é que a técnica aqui é muito sensível, né, então ela vê isso aqui. Mas o mais bonito é quando eu venho e faço a medida aqui no potencial de meia-onda, que a gente chama que é o máximo entre esses dois, o valor médio entre esses dois picos, que a gente chama de potencial de meia-onda, os eletroquímicos chamam de potencial de meia-onda, os físicos chamariam de nível de ferme do eletrodo, tá? Então, assim, o que acontece? Olha só, nessa situação, você vai ter essa resposta que tá em vermelho, tá? E o bonito é que a técnica é espectroscópica, né? Então, vejam, aqui eu tenho a resposta, e dá pra ver que você tem dois processos. Um que é o não-faradaco, que é aquele que nós acabamos de ver agora aqui, que fica como sinal de background, né? E a gente vê um outro sinal aqui, e esse sinal é o sinal de redox. É como o elétron está se movendo do metal para o estado redox aqui. Então, ele fica dinamicamente aqui. Então, eu tô vendo o processo eletrônico ou eletroquímico. E como que eu separo isso da parte iônica, que seria a não-faradaica, aqui? Bom, é só eu subtrair o sinal. Quando eu pego e uso esse sinal que eu fiz a medida aqui fora, como o meu sinal de background, né? Eu subtraio um do outro, eu observo agora aqui o que tá em verde. E esse que tá em verde já é o quê? A subtração desse processo não-faradaico aqui. Você tem, então, portanto, o que a gente chama de processo só-faradaico, ou que é a dinâmica eletrônica dos elétrons se comunicando com os centros redox da proteína, tá? Isso, como eu mostrei anteriormente, deixa eu mostrar só pra voltar um pouquinho aqui pra vocês verem, pra que a gente não se perca, né? Mostrei essa transparência aqui. Por quê? Porque agora... Perdão, pessoal. Aqui vocês estão vendo que a gente tem uma capacitância, que eu tô chamando aqui com índice zero, que significa capacitância de equilíbrio, e há uma resistência. O que a gente vai ver é que aquele modelo que eu mostrei anteriormente, ele funciona realmente, porque esse pico aqui, do ponto de vista de espectroscopia de impedância, corresponde a uma resposta, uma relaxação, que corresponde somente a um resistor e a um capacitor. Então, nessa medida aqui, eu tenho o resistor e o capacitor quântico, tá? Que eu mostrei pra vocês agora de pouco por que que é quântico. Então, vão entender. Olha só, então, subtraindo a resposta não faradaica, deixando só a resposta faradaica, essa capacitância eletroquímica, ela corresponde aos centros redox que a gente tá trabalhando, pode ser aquele da molécula ou de uma medida de ferroceno, como eu tô mostrando aqui também, né? E há um condutor quântico aqui. Então, você tem o condutor quântico, que é a resistência que eu mostrei pra vocês, e a capacitância. Nesse seminário, eu vou me focar só na capacitância, e aí aqui tem, claro, todo o tratamento mecânico e quântico por teoria de scattering, que é o que a gente tem desenvolvido naquele livro que eu falei pra vocês, tá? Então, assim, tem tudo isso desenvolvido lá. Eu só quero que vocês observem uma outra coisa. Essa capacitância aqui, ó, ela tá em torno de 400 microfarades por centímetro quadrado, tá? Isso significa o seguinte, isso significa que nós temos um capacitor aqui, ou uma capacidade de armazenamento de energia, que é de 2.000 farades por grama de molécula colocada sobre o eletrodo. Só pra vocês terem uma ideia, o melhor supercapacitor hoje da literatura, ele tem em torno de 200 farades por grama, tá? Então, são quase 100 vezes mais, tá? Então, isso mostra o que a gente tá falando aqui em termos de armazenamento de energia numa interface molecular, tá? Por quê? Porque é a quântica atuando aqui no problema, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que o modelo prevê. O modelo prevê que se eu tiver uma... uma quantidade, um exemplo, de um conjunto de moléculas ancorados ao eletrodo, eu vou ter aqui o quê? Cada molécula corresponde a um resistor quântico e uma capacitância quântica, cada um é um ponto quântico, portanto, né? E você tá com vários aqui, né? Então, seria um circuito equivalente dessa maneira aqui, isso aqui seria o capacitor externo, eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Mas o que significa em termos de resposta elétrica? significa que você teria que prever uma gaussiana desse tipo aqui em que o KBT aqui, que seria a dispersão térmica, estaria relacionada ao alargamento desse pico aqui. Bom, isso é o que prevê a teoria. Isso é o que a gente obtém experimentalmente, tá? Tá aqui o que a gente obtém experimentalmente. Isso já é experimental, pra vocês terem uma ideia, tá? Isso é experimental em três diferentes situações. É o mesmo filme que eu mostrei aqui pra vocês, esse filme molecular, tá? E esse filme molecular, portanto, a gente coloca ele em três diferentes meios, né? E aí é o que eu expliquei ali como ser o capacitor externo, né? Capacitor externo seria como a dielétrica do meio influencia ao processo quântico das moléculas e, consequentemente, as suas densidades-estados. Então, essas são as densidades-estados proporcionais à capacitância quântica, como eu mostrei pra vocês. Então, o que acontece? Eu tô colocando aqui em três diferentes meios. E olha como a densidade-estados muda, né? Interessante, muda bastante. Três diferentes meios são DSM, né? Aceto nitrila e água, tá? Então, assim, a água tem constante dielétrica de 80, aceto nitrila mais ou menos de 40, e o DCM, né? De mais ou menos 10. Então, são constantes dielétricas diferentes, que impactam na capacitância externa. Mas, vejam, isso aqui é completamente reversível. Se eu vou da água, lavo o eletrodo bonitinho e volta a colocar no DCM, ela volta a essa situação. Então, portanto, é uma situação de mudança da estrutura eletrônica da interface, tá? Mas, assim, se eu integrar a área sobre cada uma dessas gaussianas aqui, vamos dizer assim, ou dessas distribuições, se eu calculo a área que seria o intervalo inteiro de energia aqui, do eletrodo, por exemplo, é a varredura de potencial aí que seria, tá? Vocês vão observar o seguinte, a área é a mesma, isso corresponde que a quantidade de moléculas que eu tenho aí é a mesma. Eu não tô mudando a concentração de molécula, eu tô mudando como que a estrutura eletrônica dela muda em diferentes meios e, portanto, a reatividade eletroquímica dela muda em diferentes meios. É isso que a gente poderia pensar do ponto de vista químico, né? E aqui, novamente, a cinética. A cinética também muda, isso aqui é a constante cinética de reação eletroquímica, né? Essa constante cinética de reação eletroquímica tem um prêmio Nobel, que é o Marcos, e a gente já mostrou como que essa teoria de Marcos se correlaciona com a nossa. Na verdade, a nossa, com as nossas equações, que a gente dá no livro, né, descritas, as nossas equações tem uma, a gente deduz, a gente consegue, dos primeiros princípios, então, portanto, a gente tem uma, o modelo de Marcos, ele é um modelo semiclássico, então, portanto, ele não é derivado dos primeiros, totalmente dos primeiros princípios. A nossa equação é derivada totalmente dos primeiros princípios, da mecânica quântica, tá? Então, portanto, a gente deveria chegar em Marcos, e a gente mostra que a gente chega na teoria de Marcos, que foi a teoria ganhadora do prêmio Nobel para a eletrotransfer rate. Então, a gente está bem seguro da nossa teoria em relação a isso, ou seja, a nossa teoria contém a teoria de Marcos, tá? Isso está demonstrado, então, não estou dizendo aqui que Marcos está errado, a teoria dele está correta, acontece que a gente mostra como que a gente chegará dele a partir dos primeiros princípios, então, consequentemente, a gente tem muita coisa a descobrir ainda nesse intervalo entre o semiclássico de Marcos e o que a gente tem totalmente quântico no momento, né? Então, vejam, do ponto de vista de mecânica estatística, tá? Eu vou mostrar aqui uma coisa muito simples, como que a gente prevê aquela Galciana, tá? A gente tem a distribuição de Fermi Dirac, né? E a gente sabe que como ela se correlaciona à energia que dá a função, como ela se correlaciona com o menos EV, que seria o potencial do eletrodo, né? Então, assim, aqui a gente define a definição de carga, uma quantidade de elétrons, né? E essa função me diz o seguinte, olha, quantos ferrocenos eu tenho? Quantos ferrocenos eu tenho oxidado ou reduzido? Qual é a ocupação, né? Esse N me diz a ocupação dos elétrons nessa camada. Então, assim, como é que eles se ocupam? Eles se ocupam N0, que seria no sistema quando ele está totalmente oxidado, quando todos os ferrocenos ali estão oxidados, e ele vai ser igual ao número de ferrocenos, que seria, então, portanto, o recobrimento molecular total, que eu chamo de gama aqui, né? O número de recobrimentos moleculares total, então, é quando você tem o filme totalmente reduzido, né? Nós temos a situação de que a função seria 1, porque o N vai ser igual ao número de recobrimento molecular, então, vai ser gama sobre gama, vai ser igual a 1. E quando o N é igual a 0, quando ele está totalmente oxidado, é 0. Então, aqui, essa função vai de 0 a 1 de ocupação. Então, portanto, de 0 a 100, ou de 0 a 100%, se quiser fazer percentualmente, né? Então, assim, como essa função define o número N, também, que seria a função de Fermi vezes o recobrimento, se eu combinar essas duas coisas, substituir N aqui, eu vou ter que a carga é EF gama, né? E por definição de capacitância, é dq, dv, né? Se eu pegar, então, derivar esse dq em função do potencial, eu vou obter essa função aqui, né? Eu vou obter E gama, menos E gama, df, dt. E eu tenho que saber agora como é que essa função, derivada dessa função dv, df, né? Em função do potencial. Então, se eu souber isso aqui, é só derivar aquela equação lá, ela me dá isso aqui, que se eu substituir aqui, eu obtenho a minha capacitância dessa maneira. Então, essa capacitância eletroquímica, a ocupação dela se dá por E quadrado, o gama, que seria o recobrimento molecular, KbT F1 menos F. Então, vejam, quando F é igual a 0, a capacitância é 0. Quando F é igual a 1, que seria a ocupação total, totalmente reduzido, 1 menos F, 1 menos 1, daria 0 também, a capacitância é 0. E é o que acontece aqui, né? Então, quando o filme está totalmente oxidado aqui, né? Quando ele está totalmente oxidado, você tem capacitância tendendo a 0, mínimo, né? Então, esse background aqui é só uma questão que depois eu coloco para vocês, tende a 0. Quando ela é totalmente reduzida, também tende a 0. E o máximo vai aparecendo o potencial de meia-onda, quando metade dos estados estão oxidados, metade estão reduzidos, que é a definição que a gente colocou lá no começo, que é a definição de potencial formal na eletroquímica, tá? Ou os físicos vão chamar isso de nível de ferro. Vamos ver como que a gente usa agora isso, né? Que é o mais bonito. Eu vou mostrar como é que a gente usa isso, mas antes de mostrar ainda como que a gente usa isso, eu vou mostrar um pouquinho só do porquê a gente acha que a gente está certo, né? Quando a gente pega essa mecânica estatística, e coloca ela dentro de um pacote de computação, né? E permite com esse... Só aqui, no caso, fazendo só a dinâmica molecular realmente, tá? Só a dinâmica molecular do sistema me mostra o seguinte. Se eu pego aquelas equações de fito com o modelo, fitting aqui seria o modelo analítico que eu falei para vocês que eu fiz ali em cima, aquele modelo analítico dá isso aqui, O experimental é isso que está aqui como bolinhas abertas, né? E a teoria é o que a gente faz no computador. A gente pega lá um pacote computacional de mecânica clássica, no caso, vai fazer só a capacitância, né? A capacitância aqui de equilíbrio. E a gente consegue realmente demonstrar aqui o modelo computacional, o modelo analítico e os experimentos batem, né? Então, a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo aqui, tá? E do ponto de vista mecânico-quântico, também. Por quê? Porque a gente consegue montar um Hamiltoniano analítico e fazer para mostrar que, olha, qual é o significado da capacitância eletroquímica dentro de um Hamiltoniano mecânico-quântico, tá? Isso a gente conseguiu também fazer. Então, quer dizer, essa é o embasamento da teoria. E o que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Olha, essa capacitância, portanto, é algo fundamental. Ela permite eu calcular a estrutura eletrônica, não calcular, mas medir a estrutura eletrônica da interface. E eu uso isso, então, portanto, agora, vou mostrar como utilizar isso, né? Em diagnóstico molecular. Em diagnóstico molecular, é muito importante, porque a gente está sempre fazendo o quê? Tem aplicação em medicina muito forte. Qual é a aplicação em medicina muito forte disso? É eu fazer um sensor, eu posso, então, pegar aquela interface que eu falei para vocês agora, que a gente conhece um pouco mais ela, e desenhar eletrodos, especificamente, onde eu consigo, qualquer modificação que eu tiver no meu entorno, de um ferroceno, por exemplo, ele vai ser uma mudança, qualquer mudança química vai alterar a estrutura eletrônica da interface. E eu vou poder medir isso de forma precisa. E é isso que a gente vai utilizar aqui. Em termos de diagnóstico molecular, o que é importante? Isso, porque permite miniaturização, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo aqui sistemas moleculares e vou detectar moléculas. Então, o sistema tem que ser para diagnóstico molecular, e quando eu falo diagnóstico molecular aqui, eu estou falando que o exame, né? Os mais jovens, os alunos, talvez não entendam isso, mas os professores vão entender. A gente vai no médico, né, todo ano lá para fazer o check-up, né? Especialmente quando a gente vai ficando velho, tem que monitorar mais ainda. Então, a gente vai lá e o médico olha para a nossa cara e não faz mais diagnóstico. O médico não faz mais diagnóstico, né? O médico, ele vai olhar para a sua cara, perguntar como é que você está, ele vai te mandar, vai te falar assim, olha, bom, eu vou aqui te dar alguns exames para você fazer. E ele te dá, se ele for um cardiologista, ele vai pedir lá uma quantidade de exames relacionados ao que ele quer investigar de você na parte cardiológica, né? Então, você vai no médico, você vai no médico, ele faz isso aí para você, você vai, passa um exame, faz exame de sangue ali no laboratório, espera uma semana, volta para o médico, aí ele lê o laudo do diagnóstico médico e te receita algum medicamento, ou fala para você parar de tomar vinho, alguma coisa do tipo assim, né? No meu caso aqui, já estou cortado a relação a isso. Mas, assim, é o que vem, né? Então, a gente tem aqui, o que seria um diagnóstico ideal dessa maneira, né? Então, no futuro, a gente imagina que esses diagnósticos médicos de laboratórios vão ocorrer em equipamentos capazes de fazer isso já no laboratório do médico ou no celular, né? Isso não está muito distante de acontecer. Então, a gente tem aqui um sistema extremamente, esse método do nosso diagnóstico é extremamente sensível, específico e seletivo, né? Isso aqui permite você analisar pequenos volumes, né? Porque se você tem que fazer sangue, a gente sabe que a gente não quer retirar com agulha, né? Às vezes, só dar uma apontada no dedo é o suficiente, né? E a gente tem aqui também, pode ser feito com sangue bruto, label free, eu não vou explicar, isso é um conceito mais de sensores biológicos, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas basicamente facilita muito a medida, o que a gente chama de label free. Aplicabilidade em point of care, que significa, point of care aqui não significa direto do paciente ali, direto no leito do paciente, ou seja, onde o paciente está, você não precisa tirar o sangue e levar para um laboratório específico para ser feito, né? Simples de fazer medida, de baixo custo, clinicamente relevante, possível de ser regulado e suportado em evidências, né? Isso é o que se espera de um diagnóstico ideal, tá? O que a gente fez, então? Como é que a gente projeta a interface? A gente faz aquelas, aquela interface, então, com ferrocenos, como eu falei para vocês, né? A gente tem aqui um ferroceno ou peptídeos, que a gente prepara no nosso laboratório, com a colaboração aí de, no caso nosso aqui, com o professor Eduardo Mafudi, né? No Instituto de Química. E a gente prepara os peptídeos, já com estruturas redox, e colocamos aqui, então, portanto, algumas moléculas que vão ancorar o quê? O receptor biológico. Então, se esse aqui for um anticorpo, por exemplo, para detectar um antígeno, né? Ou um antígeno para detectar um anticorpo, não importa, aí você faz a biologia que você quiser, ou a reação que você quiser, qualquer alteração que você identificar específica aqui, vai alterar o quê? A estrutura eletrônica da interface, e isso vai poder ser mensurável pela capacitância, tá? Então, é exatamente isso que acontece, tá? Quando a gente prepara a interface, então, portanto, aquela engenharia de superfície daquela maneira, e você faz aqui a detecção de proteína C-reativa, que é um marcador de doenças cardíacas, né? Você consegue fazer o quê? A curva analítica da interface, daqui são os controles padrões, isso aqui foi um dos primeiros que a gente fez, hoje a gente consegue fazer isso aqui com muito melhor, né? essa diferenciação entre essas curvas analíticas, então, isso aqui é uma curva analítica, né? E a gente tem aqui o inverso da variação da capacitância, na verdade, é o inverso, aqui tá errado, né? Mas é o inverso da variação, é a variação do inverso da capacitância, né? Tá? Então, o que a gente obtém? E o que é a variação do inverso da capacitância? Como vocês viram, eu mostrei conceitualmente, o inverso da capacitância está associada à energia da interface, Então, eu tô monitorando a energia eletroquímica, ou o que a gente chama de eletrônica mais química, dessa interface. Por que que é interessante o método espectroscópico aqui? Porque ele permite eu retirar, lembra que eu fiz a subtração de sinal? Então, assim, ele permite eu purificar o meu sinal. Então, a eletroquímica tradicional não consegue fazer diferenciação. A eletroquímica tradicional que a gente diz é a voltamentria cíclica, por si só, ela às vezes não tem precisão suficiente, e as técnicas espectroscópicas sim, por isso que a gente tem a vantagem do uso da espectroscópica de impedância. E ela consegue ser o quê? Multiplexável, ou seja, eu consigo detectar, no mesmo amostra, eu posso detectar duas moléculas de interesse, no caso, a CRP ou a PAP. A PAP é um marcador de câncer de próstata, tá? Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Então, aqui as curvas analíticas, muito mais bem feitas, né? O inverso da capacitação, novamente, para detectar tanto a CRP quanto a PAP de forma simultânea. Aqui a gente vê a seletividade do método, né? Então, quer dizer, você pode colocar interferentes e você vai ver pequena variação de sinal, enquanto você coloca aqui, e aqui eu estou falando, né? Aqui está errado, é micro, tá? Aqui é microgramas, eu coloco uma concentração muito maior, né? E elas variam um pouco, né? E aqui, não, aqui a variação é bastante grande, tá? Ou seja, eu coloco maior concentração e a gente tem menor concentração que eu consigo identificar. Coloco menor concentração e tem uma variação de sinal maior, e aqui eu coloco menor concentração em sinal de variação de sinal maior, porque é específico, e maior concentração em variação de sinal menor, tá? Então, assim, é bem específico, tá? Essa pesquisa nossa já vem desde 2012 sendo construída, né? Então, assim, não é tudo que eu estou mostrando aqui, é claro, é um apanhado geral, mas isso não aconteceu da noite para o dia. e a gente conseguiu, né, é claro, essas, aqui eu quero também aproveitar a palestra para mostrar o quanto ciência fundamental é importante e o quanto que a gente, com a ciência fundamental, consegue produzir conhecimento e esse conhecimento ser gerado em torno, ser transformado em algo benéfico para essa sociedade, então, aqui no caso. A gente tem patentes, e parte desse trabalho foi desenvolvido com a Universidade de Oxford, através de uma pessoa que eu coopero lá, que é o professor Jason Davis, né, da Universidade de Oxford, e na época, como as patentes, a Universidade de Oxford e a Unesp assinaram com titularidade nessas patentes, a Universidade de Oxford ficou, obviamente, responsável por procurar, então, licenciar as patentes. Ela viu uma procura muito grande do licenciamento, do interesse por licenciar as patentes, e aí, quando ela viu que existia interesse muito grande de licenciar a patente, ao invés dela licenciar, ela foi inteligente, e ela chegou para mim, professor Jason, e falou assim, olha, eu acho melhor, ao invés de licenciar, como o potencial é grande, a gente montar uma empresa startup. Então, a Universidade de Oxford deu todo o apoio para que eu e o professor Jason montássemos uma startup, a gente montou a startup com o apoio da Universidade de Oxford, e depois, obviamente, aí houve investimento nessa startup, e hoje ela é a startup de mais rápido crescimento do ambiente de Oxford, é uma empresa que já está no centro de Oxford, com três andares, e mais de 100 doutores trabalhando nessa tecnologia. Então, assim, é para levar isso a mercado de fato. Então, o que a gente já detectou em nossos laboratórios aqui? A gente já detectou CRP, que é o marcador de inflamação e cardíaco, a PAP e a TSA, ambos marcadores de câncer, de próstata, porque é interessante aqui, no caso, dois marcadores, ou até mesmo três. Vou explicar para vocês entenderem o poder da técnica. O método nosso, a câncer de próstata, a gente sabe que se monitora através da, geralmente, através da PAP. Só que existe um nível no organismo, já existe um nível mínimo a PAP. E não necessariamente você ter variação na quantidade de de PSA, perdão, né? De PSA. Você ter a variação de PSA no seu organismo, significa que você tem a câncer de próstata. Vai depender se isso continua subindo até um determinado cutoff, lá que o médico estabelece, e a partir dali ele vai te fazer o seguinte, ele vai requisitar que você faça uma biópsia. Quando você faz uma biópsia, o problema é que você já vai ter com o seu tecido da próstata, vai estar com pelo menos um centímetro já de câncer, né? Para se ele vier a identificar. E aí você tem que extrair a próstata, né? O nosso diagnóstico, ele é tão precoce, que a gente chama, que a gente poderia detectar já com as primeiras células, porque vai afentumolar, nanomolar. Então, assim, a gente conseguiria detectar. Agora, claro, eu não vou conseguir detectar se você está com câncer, porque a próstata, a PAP já existe em um certo nível. Mas se eu tenho três marcadores, ou quatro, ao mesmo tempo, fazendo multiplexação, se os quatro estão subindo ao mesmo tempo, é uma forte indicação de que você pode estar com câncer. Então, assim, se você tiver duas ou três células de câncer, você vai fazer um diagnóstico, você vai fazer um tratamento precoce, você vai, talvez, irradiar ali com uma, fazer uma radiação, né? E tentar eliminar algumas células cancerígenas e ficar monitorando isso, é de maneira que você vai sempre estar se prevenindo de ter o câncer, né? Então, isso é o poder aqui de aliar o diagnóstico molecular com futuros tratamentos, né? Então, assim, aí câncer de seios é a mesma coisa, né? A hair to, a insulina, para diabetes, a gente já sabe que isso é, pode ter que já existe muitos, né? A gente já fez para diagnóstico de Parkinson, também a mesma coisa, o diagnóstico de Parkinson é, quanto mais precoce, melhor, porque você consegue medicar e fazer com que a pessoa tenha um nível satisfatório de saúde por mais tempo, né? E, assim, ser mais saudável, né? Dedímeros para doenças endocrinológicas, né? Câncer de pâncreas também, mesma coisa, hormônios da tireoide, a gente já identificou, a MS1 com DEND, que é importante para o Brasil, e não só isso, a gente consegue também usar o método para calcular afinidade, constante de afinidade de ligação, né? Então, a gente não usa somente para detectar, mas, se não, para calcular uma constante de afinidade que pode ser importante em Glico Arrays, que a gente chama, né? A aplicação em Glico Arrays. Bom, enfim, isso aqui a gente fez, inclusive, em cooperação com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E agora eu vou explicar como é que esse conceito se aplica, né? Num filme biomolecular, tá? Para finalizar, então, aqui. A gente sabe que existem uns filmes moleculares muito interessantes, biofilmes, de geobacter, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o que é essa geobacter, e a pergunta que eu vou deixar aqui, né? Exatamente. Será que a gente está, essa energia, de alguma maneira, está associada ao metabolismo celular, né? Então, é o que eu vou tentar mostrar aqui para você. A geobacter, tá? É uma espécie de bactéria que você, que ela respira, tá? Anaerobicamente, e ao fazer isso, ela consome compostos orgânicos, né? Ela oxida, ela consome, digamos assim, compostos orgânicos, e o seu metabolismo, ao fazer isso, né? O metabolismo dela, ela é a respiração, que é o metabolismo dessas células, que eu estou chamando de metabolismo aqui, ele precisa ocorrer, então, para ocorrer esse consumo de dejetos e matérias orgânicas, ela precisa respirar, e aí você tem, que você pode fazer essa respiração através de, de um eletrodo, tá? Ela faz isso naturalmente na natureza, mas, através de reações de oxirredução, mas, ela é naturalmente tida como uma bateria natural também ao fazer isso, né? E o debate na área é bastante intenso, tá? Por quê? Porque existe uma série de problemas, assim, ninguém entende como que funciona o processo, a condutividade, alguns chamam de condutividade metálica, de um network, de nanofios, né? Como que se dá o processo com que ela faz isso? As pessoas, então, o debate é grande, né? Nature Nanotechnology, esses serviços de alto impacto, né? E um debate, né? Um comentando um artigo do outro, e aqui, assim, a coisa, eu, para quem acompanha, viu que as coisas é bastante agressiva, como é feita a discussão, tá? A gente fez um trabalho, então, portanto, com cooperação com um grupo que trabalha com essas bactérias, eu fui estudar a parte de impedância delas, e o que a gente chegou a ver é que, sim, né? A gente tem lá nessas geobactors, né? A gente tem uma supercapacitância absurdamente grande nos filmes, e elas têm aí em torno de 3 mil, lembra que eu falei para vocês, né? Faraday por grama, eu tinha falado, a gente tinha 2 mil faradays por grama ou 400 microfarads por grama nos nossos filmes. Aqui eles estão em 3 mil microfarads por centímetro quadrado, né? Tá? E lá era 400 microfarads por centímetro quadrado. Tem alguma diferença entre os filmes, tá? O filme, no caso da geobacter, eles são filmes muito mais espessos, né? Se nos nossos filmes moleculares, a gente tem um filme molecular de 2 nanômetros, né? Os filmes de geobacter aqui, eles têm em torno de 50 micrômetros. Então, assim, nós estamos falando de escalas completamente diferentes. Mas, o que a gente identificou com espectroscopia de impegança, além de quantificar a capacitância, a gente fez o modelo, aquele mesmo modelo que eu mostrei para vocês que funcionava para explicar aquela densidade de estados, a gente aplicou ele de uma certa aproximação, essa aproximação foi feita pensando, obviamente, mas demorou bastante tempo para a gente entender, né? Em que a gente fez uma aproximação em que essa capacitância se comportaria como uma capacitância, né? Um misto entre Boltzmanniana e quântica, como era o caso aqui, né? Uma quântica capacitância quântica com uma certa dispersão térmica, né? E a gente, então, tem essa função aqui quando o F é muito menor que 1, depois eu explico isso, ela tem essa natureza. Quando eu faço essa situação aqui, eu desenvolvo as equações de maneira que eu vejo que a energia livre associada à respiração da geobacter é diretamente relacionada a nível de ocupação dos estados redox extracelulares dessas do filme bacteriano, né? Então, assim, ao fazer isso, eu consigo não só deduzir a lei de NERST a partir dos nossos métodos, como sim, aí eu explico a curva de corrente potencial que controla a respiração desses da geobacter. Então, a gente vê claramente que existe uma correlação entre a energia da respiração da geobacter que ocorre por processos paradaicos diretamente com o nosso modelo. E a única coisa que a gente fez foi uma simples aproximação do modelo que a gente tinha estabelecido. Então, quer dizer, a gente mostra que aí eu não vou entrar que a gente não tem tempo hoje, mas que fundamentalmente a respiração talvez seja um processo não tão é um processo qualquer transporte eletrônico é de alguma maneira quantizado, mas a maneira como é feito isso é através de resistores e capacitores como é uma linha de transmissão, ou seja, a linha de transmissão elétrica nossa hoje de distribuição de energia elétrica ela é feita em modo AC de corrente alternada e isso é porque você tem a menor perda de energia possível e a gente está vendo que na geobácter ocorre da mesma maneira, tá? Muito similar, a natureza é bastante inteligente, ela não perde muita energia no processo, a maneira dela não perder energia no processo é ela utilizar se utilizar de resistores e capacitores quânticos que permite que o capacitor seja também somente uma ponte entre condutores, tá? Mas depois a gente vai fazer como ocorre numa linha de transmissão normal, tá? Então, assim, para finalizar eu queria mostrar aqui um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito, então, assim, em que a gente está entrando fundo nessa parte eletroquímica, né? Aqui a gente mostra nesse artigo que está para ser publicado ainda, né? Já está quase aceito, perspectivas em eletroquímica quântica, né? A gente mostra como se dá um... A gente está propondo um método simples de cálculo do eletrotransfer rate que seria usar uma simples voltametria você sabendo como que é o comportamento quântico você consegue com um ponto da sua voltametria determinar o seu eletrotransfer rate sem precisar de todo um método de Labron que é bastante complicado. Na parte 2 a gente explica o que é uma resistência de transferência de carga, né? E a gente mostra que ela é quantizada porque o quântum de condutância na natureza física ela é ele é 12.9 quilo ohms e a gente viu que nos nossos filmes ele tem 13 mais ou menos 4, claro esse aqui é o valor 12.9 quilo ohms é o valor teórico a gente chega no valor de 13 mais ou menos 4 quilo ohms né? Então a gente está mostrando que a resistência nesses processos são quantizados de fato né? E aqui a gente explica como que se dá o processo de transporte a longo alcance nas cadeias respiratórias utilizando a geobáctrica como exemplo e finalmente nesse artigo a gente correlaciona eletro transfer do modelo de Marcos com o quântum de condutância definido na física pelos físicos e aí aqui a gente aproxima a eletroquímica da eletrônica e eu volto naquela transparência que eu falei lá no início né? Qual a diferença entre eletroquímica e eletrônica? eu acho que cada vez mais eu vejo que na verdade a eletrônica ela é somente uma aproximação dos conceitos eletroquímicos que a natureza já utiliza então assim a gente desenvolveu a eletrônica porque a gente não entendia a eletroquímica e a gente tirou os íons para ficar mais simples mas a natureza não precisa fazer isso e ela consegue com isso vantagens competitivas como estou mostrando aqui para vocês então assim para finalizar eu gostaria de mostrar dois pontos que eu tenho trabalhado bastante que é sempre fundamentar tentar fazer fundamentos estudar os fundamentos da mecânica quântica os fundamentos fisico-químicos e isso leva você a ciência fundamental que permite você entender os mecanismos e uma vez que você entende melhor os mecanismos que acontecem na natureza é óbvio que você vai estar muito mais preparado para fazer tecnologia e controle dos dispositivos e projetar os seus dispositivos é isso que a gente tem tentado fazer tá então pessoal desculpa você me estende demais eu agradeço vocês pela atenção obrigada 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 paulo excelente apresentação eu vou abrir agora para questões professora rogélia oi paulo muito obrigada pela 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 apresentação excelente excelentes perspectivas de trabalho e de contribuição aí na em toda a área científica e muito bacana o que você coloca no final né com relação né a a importância de toda a parte de pesquisa fundamental e especialmente aí para os alunos né e como que isso depois pode ser transformado até em produto né então acho que né você fez uma uma linha cronológica também aí de apresentação da do desenvolvimento dos trabalhos né do grupo que são muito motivadores aí para os jovens que estão assistindo né eu tenho só algumas algumas perguntas na verdade é é é mais como como leiga da área de eletroquímica tá Paulo então tranquilo são só algumas questões né e também por ser curiosa da parte de filmes né então todos esses processos né o teu interesse maior é sempre né é quando quando você fala né da parte de filmes moleculares né então são processos que o teu interesse e o que é mais importante é sempre em superfície certo certo bastante é poderia dizer que sim tá porque assim é é os filmes moleculares superfícies é e a digamos a fisicoquímica de superfície né boa parte acaba sendo fisicoquímica de superfície agora destacar uma situação aqui que acho que é importante para os alunos que a gente professor sempre enfatiza né é parece quando eu coloco tudo assim parece fácil né parece assim é você fabricar um filme molecular com a qualidade que a gente precisa para a sensibilidade que a gente tem é algo que requer um trabalho duro experimental de laboratório era nisso que eu ia que eu queria eu imaginei eu imaginei isso requer um trabalho de laboratório bastante intenso e um cuidado do aluno muito bom bem feito né isso é uma das coisas que a gente sofreu durante anos é porque os alunos eles entendem que principalmente as novas gerações que estão vindo né eles acham que tudo é fácil né é porque a gente mostra a coisa construída né mas a construção do processo é um caminho duro né e a gente sofreu muito para fazer isso e é claro alunos às vezes a gente teve que estabelecer um protocolo e hoje eu insisto quando os alunos entram no laboratório eles tem que primeiro ganhar mão nos protocolos porque se não ganha mão nesses protocolos não consegue fazer e vai ficar perdendo o tempo tentando fazer uma coisa que não vai conseguir né então é uma precisão grande hoje obviamente que com o apoio digamos assim e um dos desejos meus de ir para Ribeirão Preto é poder trabalhar junto a um hospital que vai me ajudar a ver mais o meu trabalho em campo realmente né e também ao supera aí né porque assim a iniciativa privada elas nos ajudam a fazer ciência no seguinte sentido eu no laboratório estou interessado em acelerar esse processo se eu tiver o eletrodo já pronto e só fazer a modificação química é muito boa mas eu não consigo isso se eu não tiver um engenheiro me ajudando a fazer isso porque hoje como a gente faz esse tratamento dessa superfície a gente precisa fazer uma uma superfície de ouro na qual a gente vai ancorar um peptídeo ou uma um alquil tiol né ali sobre ele tá requer um controle de rugosidade da superfície absurdamente grande por quê porque eu tô com uma molécula de dois nanômetros então qualquer então assim o controle atômico ali é bastante grande tá e a eletroquímica é bastante bonita nisso porque elas nos ajudam a gente faz um polimento eletroquímico no final das contas e acaba controlando o fator de rugosidade ali microscópio não consegue ver o que a gente vê assim é microscópio e a gente tem microscópios aqui de força atômica e tal então assim nesse aspecto é bastante interessante então quer dizer hoje no meu laboratório na Unesp eu tenho AFM eu tenho field effect a gente tem vários microscópicos que a gente ganhou aqui eu tenho FIB inclusive mas assim nada disso é importante o FIB se eu pegar meus artigos você vê que FIB microscopia eletrônica nada disso faz efeito porque o que a gente consegue ver com a eletroquímica a gente não vê nesses microscópios e a gente sempre eu sempre dou um sorriso quando a pessoa fala assim mas você não fez análise desse eletrodo como é que eu não vejo nada porque eu tô vendo estrutura eletrônica né sim o Paulo e o que eu fico é que eu fiquei bastante curiosa assim né na verdade assim você faz um tratamento na superfície sempre dos eletrodos pra você poder ancorar as diferentes moléculas que são elas que vão ser os biosensores aí né e aí esse tratamento na superfície né pra ancoramento o quão importante é quais os requisitos ou os quesitos que eu tenho que ter e se ali também é importante eu a espessura desse material né então eu fiquei pensando só na parte de imobilização né eu trabalho bastante com enfim com filmes em superfície então em que escala você você tem esses filmes né o quão importante é essa primeira camada aí em cima do eletrodo pra você poder ancorar as espécies ativas deixa eu só vou aproveitar porque a minha questão ia na sequência da da Rogéria daí porque fica no mesmo contexto vou pedir desculpa para os meus colegas para for a fila eu sou fisico-química de superfície então as minhas questões são todas de encontro com a que a Rô está fazendo e a Rogéria que é minha supervisora no pós-doc ainda mas ainda temos bastante coisa em comum eu estava pensando exatamente nisso assim se aquela baixíssima não especificidade que você tem teve pela ligação com o BSA com o strep batidino né se isso realmente imagino que seja relacionado com algum tipo de defeito que você tenha sua superfície é de ouro né então qualquer coisa que tem um grupo sulfato qualquer grupo tiol vai ter afinidade grande pela própria superfície né e assim é lindo ver como vocês conseguiram escapar disso eu estava aqui pensando numa amostra que você tem sei lá de plasma você tem milhões de proteínas né que vão que tem muita afinidade pela superfície do próprio ouro do eletrodo né como consegue é você conseguir né quais são as características do filme né pra você fugir dessas ligações não específicas né na superfície do outro aí veio uma outra química que eu pulei né eu foquei demais na fisico-química acabei pulando outros aspectos da química né a gente trabalhava muito no começo com esses alcanotióis comprados da Sigma Altrich tá só pra vocês terem uma ideia o a pureza não era suficiente pra nós pra desenhar a superfície então o que a gente fez a gente começou pouco a pouco a desenhar os peptídeos com o professor Eduardo Mafucci os peptídeos eles permitiram duas propriedades pra nós químicas interessantes além de ele substituir completamente os grupos Alquis e permitir com que você trabalhasse um pouquinho mais as cadeias laterais que formam o filme e esse filme fica então portanto extremamente compacto numa superfície que é controlada imagina uma superfície de ouro bastante controlada em termos da rugosidade dela não porosidade rugosidade mesmo então eu falo da rugosidade superficial bastante controlada você consegue fazer um filme extremamente compacto que a gente sabia como monitorar esse grau de recobrimento elevado do filme pra que ele então não expusesse o ouro a situações outras aí vem a situação de que a gente desenhou o Baby Tide pra ele fazer essa situação e mais que ele fosse no falling que a gente chama então assim pra que ele pudesse não permitir uma eletrostática ele fosse mais neutro possível em termos da eletrostática pra você não permitir ligações não específicas né que é um problema mas veja que a gente elimina também as ligações não específicas de duas maneiras na parte de espectroscópica como falei pra você porque a gente pode medir uma tudo vamos supor assim eu faço uma medida fora do potencial redox onde você tem o background então ao colocar o o a mostra um sangue diluído sobre o nosso filme o que acontece eu faço uma medida e já sei qual é o background dele aí isso num filme que não contenha o receptor por exemplo então eu faço multiplexação um filme não vai ter o receptor biológico ele vai ser só a medida não específica e o outro filme vai conter o receptor biológico então assim quando eu fazer subtração de sinal um do outro eu vou ter só a razão de sinal específica então é uma das formas de se trabalhar tá basicamente é isso mas assim a gente consegue separar também as não específicas na própria espectroscopia também tá porque a gente pode ver isso então temos resolução das duas maneiras tá então isso depende da quantidade de quanto sangue bruto você quer trabalhar mas essa questão de trabalhar com sangue bruto do ponto de vista de engenharia e aí eu falo um pouco mais agora como engenheiro não é tão tão grave no design de um produto por quê porque assim quando eu tirar uma amostra o método é tão sensível que quando eu tirar uma amostra uma alíquota de sangue do seu dedo por exemplo no pinprick eu vou lá pego uma alíquota do seu sangue se no frasco que você tá pegando você já dilui seu sangue não tem nenhum problema porque eu tô com uma tecnologia agora melhor ainda do que essa que eu apresentei que essa é antiga mas tô com uma tecnologia um pouco melhor que a gente tem uma sensibilidade que é um bilhão de vezes maior que essa daqui que eu mostrei tá então assim pra nós pouco tanto a gente tá hoje inteira a gente tava em fentomolar aqui nós estamos em setamolar então assim tanto faz se eu diluir um pouquinho não tem nenhum problema e eu diluo é muito melhor pra mim a sensibilidade do método é tão grande que a diluição não importa então assim ela até me facilita é até desejável entendeu pra mim a diluição hoje né então assim no bom nível de engenharia isso já tá meio contornado Ah que ótimo Ô Paulo e quando você aquele exemplo até que você deu com relação à seletividade né especificidade e seletividade né ali é espectroscopicamente que você separa com potencial ali ali não análise por exemplo ali é que ou são dois ou são dois diferentes antigos na verdade você tem o mesmo eletrodo você com duas imobilização de duas diferentes e aí a gente constrói pra mostrar especificidade é que a mesma superfície que tá funcionalizada com um anticorpo específico que determina que deveria identificar só a CRP se você coloca lá um interferente uma molécula muito grande né ela não ela não liga especificamente então o sinal muda mas de forma desprezível agora se ele liga especificamente aí eu consigo e hoje aqueles filmes que eu mostrei também já estão meio superados porque hoje a gente consegue fazer o ferroceno um ferroceno ou uma molécula redox ancorada a cada receptor e o mais próximo dele possível e o mais próximo do eletrodo isso maximiza o sinal entendeu então assim eu tenho praticamente hoje nos filmes que eu desenho eu tenho um receptor biológico para um centro redox então o que acontece se houver uma modificação no receptor biológico se ele se ligar quimicamente se houver ligação química específica ele ele fala assim para o ferroceno olha muda aí seu estado redox cara que eu vou eu mudei aqui então a própria proximidade aí tem outros efeitos ali que a gente está estudando mas é quântico imagina uma molécula ali tem toda uma estrutura eletrônica se você modificar a estrutura eletrônica da vizinhança ela modifica a sua estrutura eletrônica também porque estão tudo relacionado em termos de onda então quando liga ele vai então quanto mais próximo eu coloco eles melhor então se eu coloco o receptor biológico e o ferro sendo muito próximo dele e tudo isso muito próximo do eletrodo fica a melhor situação possível ótimo e a última agora é a última mas é mais uma curiosidade em um determinado momento você falou lá que nossa agora está ótimo é possível então medir a estrutura eletrônica medir a estrutura eletrônica quando você está falando isso você na verdade depois das análises você mede a diferença nas mudanças eletrônicas ou realmente você tem valores e distribuição eletrônica ou da densidade eletrônica de cada né de um filme sem ainda por exemplo ter né a reação antígeno anticorpo por exemplo sem a modificação estrutural ou vocês na verdade o que chegam depois é na diferença entre esses estados eletrônicos é na verdade é se eu entendi sua pergunta deixa eu ver se eu entendi o que acontece qualquer parâmetro hoje vamos supor que eu queira calcular a energia do sistema né como a quântica faz a quântica calcula a energia do sistema lá pelo Hamiltoniano eu quero calcular a energia do sistema eu tenho que mesmo hoje métodos computacionais que você desenha tudo computacionalmente você tem que fazer uma perturbação no sistema você não tem jeito tem os métodos perturbacionais mesmo o método variacional né você precisa solucionar a equação de Tirolinger para calcular a energia você precisa fazer a perturbação então no nosso caso o potencial potencial químico como foi definido o potencial químico ele é diretamente proporcional à energia ou seja potencial químico é energia pelo número de partículas se você tem um número de partículas fixo a energia é fixa o potencial químico é fixo e é o potencial químico absoluto do seu sistema tá então a nossa interface quando a gente desenha ela tem um potencial químico associado diretamente com essa energia e portanto com a capacidade que a gente mostrou o inverso da capacidade certo agora o que acontece eu meço o valor absoluto não me importa muito importa a variação então é isso que eu estou mostrando para você mesmo então assim a variação do potencial químico então o problema é a variação da energia da superfície mas que energia é essa não é energia é energia química do sistema né tá então assim energia química do sistema mesmo ou ele que a gente chama de energia eletroquímica no caso que eu estou chamando porque a variação do meu potencial ou da minha energia se dá pelo número de elétrons que está ali então o elétron é quem é de todas as maneiras eu preciso disso para poder é uma medida elétrica então assim eu preciso disso como transdutor de sinal o elétron é que vai me dar o guia disso tá perfeito perfeito não era isso sim tá muito obrigada e parabéns né e que as perspectivas sejam ainda maiores do que essas que você nos apresentou obrigado Rogério muito obrigada eu quero ter respondido as perguntas aí sim perfeitamente acho que o Juliano levantou a mão depois da Rogério Olá Paulo parabéns pela apresentação muito interessante e eu só vou discordar contigo como você falou que parece fácil quando está colocando que para mim não parece eu acho que realmente precisa de muito estudo né para exatamente desenvolver pesquisas nessa área e você demonstrou isso claramente mas certamente mostra a importância desse estudo todo quando chega no momento final aí e agora consegue desenvolver coisas tão de ponta né eu fiquei só com dúvida com relação a essas questões né de interface por exemplo quando você trabalha com esses sistemas de energia de armazenamento de energia com ferroceno né e aí você por exemplo mostrou no sistema o uso de a importância do ambiente né solvente DCM e aí eu como orgânico já fui no ponto né porque como você tem ferroceno e é uma substância orgânica como é que fica essas questões de solubilidade nesses sistemas vocês funcionalizam as moléculas visando a mudar alterar essas questões então Juliano a sua a sua mas eu fui até o ponto mesmo né tem dois coisas que acontecem aqui agora competitivas que eu vou te mostrar vou tentar esclarecer aí pra você o professor Eduardo que faz a síntese dos peptídeos pra gente ele sofre bastante pra ancorar o ferroceno nos peptídeos tá esse é o passo principal das sínteses que ele faz é o mais difícil da parte de síntese do nosso digamos assim peptídeo tá eu não sou a pessoa mais adequada pra te falar de síntese eu só sei que é a parte mais difícil ali o que eu o que eu vou falar pra você que é o que eu vejo né que é o seguinte quando a gente faz meia coisa você vê que a capacidade diminui portanto a energia da superfície é menor até hoje eu não entendo por causa ou não entendo eu não parei pra pensar por que disso a única coisa que me isso me desfavorece um pouco no sensor porque no sensor eu tenho que trabalhar geralmente o pbs meio o sangue é meio né já bastante trabalho ali com esses monte de íons tal né e os ph muito específicos e mais aquoso do que nunca né então assim isso dificulta porque o meu sinal capacitivo diminui por outro lado a gente tá fazendo um trabalho hoje como a empresa procurou a gente como a gente fala de energia e tal quando faz as palestras os caras de supercapacitor olha e fala assim nossa eu quero usar esse princípio né então a gente começou um projeto agora um projeto grande com uma empresa para desenvolvimento do supercapacitor e aí aquela história quando você põe esse meio aquoso que é geralmente os meios que você usa para fazer os supercapacitores né são meios não aquosos e são os melhores é por causa que de alguma maneira favorece a esse armazenamento de energia tá eu imagino que isso vai estar relacionado com a estrutura eletrônica por a realizabilidade ali e a capacidade talvez dos íons eu posso estar falando besteira aqui tá mas a capacidade dos íons em pbs ou no meio mais aquoso eles tem de blindar o elétron que está ali porque você forma um filme que é metade oxidado metade reduzido então portanto você tem uma certa carga dinâmica ali a blindagem que a gente chama dos elétrons ou que a gente chama de essa blindagem né dos elétrons da carga é que faz a diferença e tá tudo relacionado com esse na verdade sim eu falei do comprimento de Debye mas aqui pra essa situação a gente tem estudado não funciona pra o Debye funciona bem pra parte não faradaica mas pra parte faradaica a gente tem que se reportar a uma função de screening que a gente chama ou de blindagem que chama Thomas Fermi tá então esse isso aí o Thomas Fermi você deriva dele deriva o Debye tá Debye a screening de Debye deriva dele então ele incorpora o Debye tá então o screening é um pouco diferente nessa interface mas eu acho que é uma questão de screening tá é uma questão de screening é uma questão de como tá relacionado aí a íons né enfim o íon no meia-coso ali o meia-coso consegue é dar o melhor screening e portanto você não precisa tanto dessa polarização e a polarização ficar elevada é no meio não agora você viu que a quantidade de carga é a mesma porque assim o que acontece é que você estreita a densidade de 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 então se você quer que é orgânico você vai escrever uma forma fácil da gente pensar o invés da capacitância é a diferença entre o homem e o lúmo tá então certamente tá alterando isso aí tá então tá alterando a diferença entre o homem e o lúmo da molécula ferroceira você tá alcançando é não só pra comentar a gente tem um trabalho os ferrocentos são argonometários mas nós usamos outros reagentes nós trabalhamos com funcionalizações de aromáticos e as técnicas que nós trabalhamos são capazes nós nunca fizemos também de funcionalizar ferrocentos então aí quem sabe a gente pode no futuro trabalhar nessas nessas coisas juntos colocando grupos que podem ser eletroatraentes ou doadores de elétrons nesses compostos e aí a gente pode inclusive pensar eu preciso, Juliana na verdade se você tá falando isso eu já te dou um problema que eu tenho tá o que a gente precisa é estabilizar o máximo possível o ferroceno tá estabilizar contra reações oxidativas tá isso é primordial pra gente o ferroceno hoje que a gente tem não é suficientemente estável pra aguentar meios oxidativos a longo prazo tá então assim o filme degrada deteriora isso é complicado pra gente bastante complicado tá a gente precisa de ferrocenas estáveis ou grupos redox grupos podem estabilizar com certeza né moleque os grupos funcionais sim e aí a gente precisa dos orgânicos mesmo cara isso é importantíssimo e uma outra assim e aí uma pergunta que eu acho que é importante para os alunos é que você comentou sobre a startup eu fico curioso eu adoro essa parte inclusive eu fico feliz de ouvir você dizer que um dos seus interesses ir para Ribeirão é justamente por conta da Supera e eu tenho orgulho eu trabalhei fiquei muitos anos no conselho consultivo da Supera no momento inclusive que eles estavam construindo prédio aqui participei de muitos processos seletivos de empresas e fico contente né porque normalmente o que a gente espera é exatamente criar oportunidade para os nossos alunos né e nós temos muitos alunos ingressando criando oportunidades lá mas bacana saber que isso também já está trazendo talentos né em nível de professor né para a instituição isso é fantástico né eu acho interessantíssimo e aí eu fiquei curioso com relação a essa iniciativa lá com os ingleses né é Oxford né em que tem esse trabalho lá e foi criada essa empresa você vê o profissionalismo do pessoal nesse sentido de fazer essa avaliação com relação ao potencial de uma inovação e saber olha talvez seja mais interessante a gente investir internamente e depois isso vai trazer frutos para a instituição né e aí você colocou até que atualmente tem 100 né em torno de 100 doutores trabalhando lá sim uma curiosidade como seria o financiamento desse pessoal todo eles recebem investimentos de fomento governamentais ou privados ou ambos né é na verdade Juliana isso eu posso falar bastante para você porque eu tenho estudado isso faz tempo né e é uma coisa que eu tenho como engenheiro né assim eu gosto da ciência fundamental minha paixão tanto que eu me aprofundei em fisico química bastante mas eu nunca deixei o lado a ver de engenharia porque é legal né assim você aprende na graduação isso e aí primeiro você tem toda razão é os ingleses um profissionalismo absurdamente grande uma questão ética bastante importante que eles têm também de especialmente e a gente tem muito o que aprender com isso tá de manter a integridade acadêmica ou seja eles em nenhum momento tentaram me assediar no sentido de olha a empresa tentou mas Oxford sempre a universidade protegeu no sentido de que olha o seu trabalho acadêmico é inviolável ou seja a empresa não vai nós não deixaremos não permitiremos que você não possa desenvolver o seu trabalho acadêmico com qualquer coisa que você faça com a empresa aqui no Brasil a gente vê as empresas querendo prender você não pode divulgar não sei o que e tal é claro que o know-how que é o conhecimento que você transmite de como fazer né isso Oxford tem muito claro por exemplo se fosse fácil fazer a bomba atômica todo mundo faria certo então isso já conhecimento da física atômica todo mundo já conhece desde quantos 60 anos 70 anos o importante é o know-how por trás né então o como fazer é um pouco diferente do conhecimento científico que no primeiro momento gerou então assim hoje a empresa trabalha nesse como transformar esse conhecimento científico em um produto isso é um know-how isso é um conhecimento isso é um conhecimento é deles isso pertence a eles e pronto e o meu é continuar desenvolvendo a ciência e melhorar isso e aí eu vou te contar o que acontece né e Oxford sabe disso acho isso é o normal e eles protegem isso então assim eu tive uma questão que eu não posso me envolver em novos negócios por 3 anos beleza isso é normal agora acaba isso no final do ano e eu já tenho novas tecnologias e já tenho interesse agora de novas empresas serem abertas e eu já tenho um capital para fazer uma empresa não supera hoje ao longo dessa pandemia eu consegui levantar um dinheiro nos Estados Unidos entendeu então assim já vamos arrancar aí com uma nova empresa não supera possivelmente entendeu com uma nova tecnologia que é essa que eu estou falando que está melhor do que essa da dióxido nós vamos competir com eles lá nós estamos negociando de a gente por exemplo o que acontece as empresas de base tecnológica como é o caso do Google ou outras empresas grandes assim o que elas tentam? elas tentam controlar tudo né mas não é possível de ser feito isso é como o computador uma empresa faz a tela outra empresa faz o teclado outra empresa faz a placa de ciclo integrado e a outra faz o processador né então assim a nossa ideia fica focada no sensor no processador do o produto o produto vai ser vários tipos vai ter várias tecnologias envolvidas no produto mas a gente pretende fazer então o que acontece nós queremos virar fornecedor deles né então assim isso é legal eu quero criar emprego no Brasil agora meu desafio é criar emprego no Brasil então eu estou trazendo para isso empregos com pessoas altamente qualificadas é difícil é onde nós estamos precisando agora criar oportunidades é isso que eu estou querendo fazer Juliana é isso que eu estou querendo fazer porque assim o que acontece meus alunos dão desespero porque eles têm um conhecimento bom grande e eu falo assim eu vou jogar eles aonde né então você quer fazer isso eu estou fazendo isso mais para os meus alunos hoje né assim no sentido de tentar trazer esse know-how sim estou respondendo essa pergunta né e falando sim é possível fazer e como que eu captei os recursos como é que funcionou isso eles virem privado ou não cara privado tá universidade é universidade de Oxford entrou como sócia da empresa porque ela tinha o know-how o conhecimento junto com os acadêmicos e aí disso veio um fundo de investimento que existe na cidade de Oxford chamado Oxford Science Innovation a Oxford Science Innovation é um fundo de investimento para fomentar empresas advindas da Universidade de Oxford tá então assim esse fundo é privado e ele capta outros outros ele atrai para cada empresa que ele tem ele sabe outros fundos de investimento no mundo ele traz para dentro ali tá o Brasil precisa formar esse mecanismo por quê porque a FAPESP hoje ela incentiva com o PIP ela incentiva o capital semente o capital semente foi uma uma partezinha nossa lá também que a Universidade de Oxford pôs e alguns angels investors que a gente chama colocou mas depois que a gente mostra o conceito científico funcionando aí o dinheiro vem bastante para construir o produto né falta isso no Brasil tá então eu estou tentando ver inclusive trabalhando junto com a FAPESP para poder estar fazendo mecanismos para que isso possa ser acelerado no Brasil tá é uma das coisas que eu estou trabalhando também nisso então sim é dinheiro privado cara só com dinheiro não dá para fazer legal parabéns aí de novo Paulo muito sucesso para você e a gente vai ter posição aí quem sabe para colaborar com isso tudo e desejo sucesso principalmente por conta das oportunidades que pode criar certamente vão criar para os nossos alunos eu que agradeço é e aliás só relembrando para os alunos essa semana a LAMI e a diretoria da faculdade divulgaram uma bolsa de pós-doutorado que o professor Paulo está procurando por candidatos a nossa secretária da pós-graduação divulgou os nossos alunos então é para vocês que assistiram se interessaram estão terminando a pós-graduação já agora já tem mais detalhes sobre na linha que o professor Paulo atua aproveitar a oportunidade Carlos você tinha levantado a mão na sequência Oi pessoal primeiramente desculpa se vocês estão escutando barulho aqui atrás mas começaram a reforma do meu laboratório bom então eu não sei se está atrapalhando muito está atrapalhando muito? não aqui eu estou escutando bastante bom parabéns Paulo pela apresentação eu acho que é muito empolgante ver uma pesquisa básica chegando a esse ponto e você sai lá da mecânica quântica começa a falar bastante da parte fundamental e chega em uma aplicação bem bonita começou da área de bioquímica eu fiquei muito assim entrou na parte de aplicação começou a explodir ideias na minha cabeça e o meu laboratório meu grupo novo eu sou professor novo aqui no departamento também meu grupo aqui no departamento ele tem toda uma vertente de imunoquímica e a gente está inserido em vários trabalhos recentes em covid também bom baseado nisso primeiro vou colocar a proposta de colaboração depois faço as perguntas e é o que aconteceu a gente conseguiu isolar uma proteína solúvel que ela é um preditor de gravidade do covid e agora com trabalhos mais com pacientes graves e na UTI nós conseguimos provar que é um preditor de mortalidade também só que acontece que essa proteína é um receptor solúvel e na verdade ele é órfão ainda a gente não sabe quem é um ligante mas já um colaborador nosso lá de Atlanta conseguiu desenhar um peptídeo que pode ser um bom ligante para essa proteína bom e a gente soltou isso na mídia ano passado e foi o maior alvoroço pessoal comentando bastante de um novo tipo de diagnóstico para doenças graves principalmente inflamatórias e aí um pessoal procurou a gente para fazer um teste rápido porque seria legal fazer um teste rápido ali dentro do próprio do CTI da UTI para saber como que estava não só para os parâmetros clínicos mas molecular também sabendo como que esse paciente estava na evolução da doença e aí quando a gente foi conversar eles queriam fazer um bincensor com 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 carbono né e como como carbono como a lâmina de carbono e aí eles falaram para a gente gerar anticorpo contra a proteína e na verdade porque a ideia era para a biossessor então você tem que ter um anticorpo aí você reconhece a proteína depois você tem que ter um revelador né então assim você tem que ter uma enzima em cima que revele e aí o que acontece se for label base sim label free meu aqui não é então e aí o que aconteceu a gente não conseguiu isolar ainda a quantidade de proteínas ou a gente a gente tentou mandar fazer vai ficar caro pra caramba para a gente conseguir imunizar camundongos ou coelhos para obter um anticorpo para começar a pesquisa mas nós temos o peptídeo isso é um peptídeo de 20 aminoácidos 25 aminoácidos mais ou menos e e a gente consegue colocar ele então no seu no seu método a gente consegue mobilizar o peptídeo e ele reconhece vai conseguir reconhecer essa proteína circulante porque é o ligante dele sem a gente precisar gerar um anticorpo de algo que a gente ainda nem conseguiu purificar mas isso daí a gente e aí eu achei super legal porque vem trazer então trabalhar com antígeno na minha opinião é muito verdadeiro que trabalhar com anticorpo né então só que todos os outros métodos imunizimáticos outros métodos que a gente tem hoje em dia métodos da rápida detecção são todos com anticorpo né então você precisa de um anticorpo em determinado momento um anticorpo purificado e aí tem aquela história de estudar anticorpo com maior avidez então é é bem complexo né então demora anos para sair um ensaio novo né e de repente na sua tecnologia acelera esses ensaios então eu fiquei bem empolgado e é um ponto que a gente pode colaborar no futuro né acelera sim com certeza viu Carlos é exatamente esse nosso objetivo tá e eu achei bem legal fiquei bem empolgado porque na verdade esse marcador está sendo ele ele cada vez mais tem uns clínicos atrás por aí trabalhando com a importância dele a proteína chama TREM1 e e aí ele em seps então ele está sendo bem utilizado como prognóstico de de piora de doenças principalmente as inflamatórias mas aí veio a minha dúvida no seu modelo essas essas lâminas ou que vão estar curados os peptídeos eles são regenerados eles eles gastam como que funciona depois de uma vez que é detectado você consegue recuperar uma segunda vez você depois que faz a primeira ligação você coloca uma outra solução ali que faz desligar e depois você regenera isso como funciona na verdade viu Carlos poderia-se estudar essa questão de regeneração do eletrodo né a gente não faz a regeneração porque a gente é nossa no primeiro momento nós não estudamos nunca a parte de regeneração porque a gente acredita que eles tem que ser descartáveis eu vou explicar por quê porque geralmente envolve aí é uma coisa de engenharia mesmo não é uma questão de por exemplo do ponto de vista químico é legal a gente ver se regenera ou não né mas do ponto de vista de engenharia a gente acredita que não são estudos que são relevantes pelo menos para a gente no primeiro momento porque os eletrodos são muito pequenos simples e devem ser descartáveis porque você não pode reaproveitar nada que seja biológico em um laboratório de análises clínicas né então assim a gente tem que descartar por causa do que pertence àquele paciente e àquela amostra então assim do ponto de vista desse ponto de vista a gente não olha mas a princípio alguns estudos que a gente fez lá atrás sim é perfeitamente regenerável tá poderia ser regenerável mas a gente não busca regenerar porque primeiro no momento a gente tá trabalhando em fazer isso em larga escala ou seja fabricar vários eletrodos porque a demanda nossa como você falou esse estudo que você quer era uma coisa que eu queria assim falar pra você olha vem buscar o equipamento hoje porque o equipamento hoje nossa eletrônica a gente coloca num celular eu não sei se vocês estão vendo aqui mas a gente coloca dá pra colocar eu tenho aqui a eletrônica que eu pego pra você mas a gente coloca num celular dispositivo muito pequenininho e a gente quer fabricar os eletrodos a larga escala então nós estamos trabalhando muito forte nisso porque quando eu tiver isso pronto você vai demandar um ensaio eu mando aí no seu laboratório o equipamento o eletrônico você faz do seu celular e você faz a sua modificação química na superfície pra você detectar o que você quiser entendeu é isso que nós estamos tentando fazer então assim trabalhos como o teu que é legal pra caramba que nossa ele ficou um novo um novo marcador é fantástico a gente já fez a gente fez o covid eu não consegui esperar eu já estou aí esperando o preto na verdade porque meus alunos foram já estão trabalhando no laboratório de biologia da faculdade de farmácia e a gente já está trabalhando forte com a detecção do covid também de amostras naso então assim aquelas que são coletadas no fundo da narina da pessoa então assim a gente já está fazendo isso também então essas amostras biológicas são de mais variados tipos né e agora o marcador que você colocou é super interessante ô Paulo eu falo isso de regeneração porque talvez possa no futuro do jeito que você falou que nem esse meu marcador é um marcador que ele pode variar de acordo com a terapia melhora piora do paciente tá a minha ideia que seja um eletrodo fixo na pele e você mantém o paciente na UTI você mantém ele fazendo a medida constante a cada duas horas desse marcador então como na UTI a gente tem vários aparelhos que estão ligados no paciente ao mesmo tempo fazendo monitoração de várias coisas seria mais uma monitoração mas baseada nesse tipo de tecnologia com um eletrodo fixo na pele é mais ou menos isso que eu tinha pensado você tem razão isso também é uma tendência vem ocorrendo chama especificamente na área de engenharia isso chama teranóstico tá ou seja é a mistura de terapia com diagnóstico porque às vezes o cara já está fazendo um diagnóstico constante porque ele está sendo medicado ou fazendo uma terapia né mas isso já são tecnologias mais hard assim digamos assim ainda ainda precisa mas sim já há uma tendência de pessoas pensando nesse sentido e vai ser uma uma evolução para isso tá mas eu no nosso caso as nossas tecnologias estão um passo atrás ainda entendeu porque a gente ainda precisa colocar no mercado um eletrodo que funcione aí depois a gente vai poder pensar nisso porque aí nós vamos poder integrar esse chip nosso de eletrodo a um micro fluídica a um dispositivo micro fluídica que pode fazer isso que você falou entendeu aí a gente aí faz sentido muito a parte de regeneração do eletrodo é isso um pensamento eu já tava chegando mais ou menos nesse pensamento acho que já tem vai ter muitas figurinhas pra trocar também e outra coisa que eu pensei eu achei super legal a sua parte do final da aplicação que você tá fazendo no Glycarray do pessoal aqui da medicina vendo afinidade de ligação né isso também nos nossos estudos de desenvolvimento de vacina é super importante porque de repente a gente pode fazer mutações pontuais já por exemplo no caso do covid fazer sparks com mutação pontual e ver o anticorpo gerado no paciente e ver se ele mantém uma afinidade de ligação possível pra neutralizar aquela spike então também pode ser um tipo de ensaio de ver eficiência de vacinação também é um caminho assim né mas eu achei bem legal mesmo eu fico muito feliz aí com com a sua sua linha de pesquisa sua proposta achei fantástico parabéns eu que agradeço Carlos muito obrigado mais alguma questão Bruno eu tenho boa tarde Paulo tudo bem obrigado pela apresentação e parabéns pelo trabalho eu também na área de avalítica trabalho na área forense tenho uma pergunta mais ou menos direcionada com o professor Carlos na área de aplicação né quando você falou de sensibilidade você falou em torno de algo em torno de 10 a menos 17 é isso as nossas sensibilidades estão na ordem de 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 zeta molar cara isso aí acho que é 10 a 18 é então isso aí chegou muita atenção porque só que o problema nosso é o seguinte nossas amostras não são todas mas algumas vem de corpos de decomposição corpos carbonizados então são fluidos biológicos que tem uma mistura de metabólicos e processo de degradação e eu queria saber como é que fica por exemplo a sensibilidade a sensibilidade na verdade a seletividade desses eletros desses filmes se a gente coloca uma amostra desse tipo de fluido biológico num estado tão avançado de decomposição onde tem inúmeros compostos como é que eu consigo uma sensibilidade uma uma seletividade nessa detecção que a prepara e a amostra para a gente um problema de analítica a questão assim viu Bruno eu acho assim o problema a gente para algumas as superfícies nossas elas funcionam bem a seletividade depende muito do receptor então assim ela depende muito disso por isso que a gente vai o nosso range de varia um pouquinho né eu falo assim a gente sempre fala o melhor né então a gente está em zeta o mais baixo limite de detecção que a gente conseguiu mas isso vai depender muito como eu estou te falando do 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 receptor para amostras no caso que eu acredito que é o que você está falando talvez seja identificação de moléculas e não de biomoléculas né para a identificação de moléculas a gente está desenhando algumas superfícies é que acontece semicondutoras tá a gente consegue fazer uma superfície semicondutor como é que a gente como é que eu vou explicar por exemplo a gente faz uma mistura de óxido de cobre 3 e acho que era óxido de cobre eu não lembro acho que era óxido de cobre 3 e 4 alguma coisa assim não lembra exatamente as valências deles mas quando você faz uma mistura de metais óxido metálicos e você consegue você consegue também esse efeito que seria a mistura de ferro 2 e ferro 3 no que a gente fez aí no nosso sistema do ferroceno então aí você tem uma superfície de óxido e a gente conseguiu aí com essas detectar moléculas então assim eu não lembro agora o limite de detecção não chegou a valores tão baixos mas é uma superfície robusta para medidas entendeu porque ela é inorgânica não orgânica mais então ela é robusta para meios mais agressivos do que o meio biológico entendeu então talvez isso possa ser de interesse seu porque você vai fazer você precisa de uma você não tem problema com a preparação de amostra então às vezes você vai poder usar uma uma coisa agressiva ali para tentar soltar a molécula que você queira detectar e aí isso combinado com a superfície nossa mais que aguenta a meios mais agressivos pode ser interessante entendeu então pensando nesse sentido que eu acho que pode ser alguma coisa aí só que eu precisaria saber que molécula que você tem que detectar porque aí eu tenho que funcionalizar a minha superfície de óxido com alguma coisa que seja mais seletiva na sua amostra entendeu mas aí tem que entender um pouco mais tem que desenhar não é uma coisa tão simples mas eu acredito que dá para fazer por esse raciocínio que eu te falei talvez ali seja um caminho tá bom obrigado Paulo tá por nada sim algum dos estudantes tem mais alguma questão Paulo só antes da gente fechar então uma curiosidade minha daqueles dispositivos que você mostrou que vocês estão fabricando na Osler todos já são disponíveis comercialmente algum está algum não está que que você tem pra Então os dispositivos nossos do meu laboratório são fabricados por nós mesmos tá a Osler o que ela está fazendo são usando os mesmos princípios e fazendo o know-how próprio dela a Osler ela está focada hoje num benchtop que a gente chama né que seria o benchtotop eles estão focados em prover um dispositivo multiplexado para bancada pequeno para bancada médica ou seja na verdade a grande a grande trunfo hoje da Osler é que eles tem uma tecnologia para substituir o Elisa entendeu assim isso é brutalmente gigante entendeu porque o Elisa é uma técnica extremamente cara por ser ótica complicada com uma série de que a BioRed que mais vende kits ela ela tem uma ou tem os kits depende dos kits né você tem que comprar os kits além de ter o equipamento e tal enfim mas é um super tradicional e label based né e digamos assim a Osler está fazendo isso de forma miniaturizada de maneira que você vai pegar a amostra do paciente ali no consultório médico e vai pôr ali e o médico já vai ter o ensaio na hora entendeu é isso que eles estão focados então é tirar da mão do laboratório de diagnóstico o Elisa e colocar na 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 bancada do do profissional do médico ali entendeu é isso que é o foco deles então assim eu falei da tecnologia aqui mas por trás da tecnologia está só o sensor né eles tem todo um aparato por trás ali para fazer o mas a ideia de mercado é essa é substituir Elisa tá bom entendi obrigada Paulo não por nada Bom pessoal então agradeço né mais uma vez professor Paulo Bueno pela apresentação né estamos aguardando professor é bem-vindo ao nosso departamento já né adiantado espero que a gente possa se encontrar né em breve já e com e tendo você como colega de departamento tenho certeza você viu pouco né que conversamos quantas possibilidades já se abriram né e essa é uma amostra bem pequena né de todos os colegas que estão lá no departamento então né espero e desejo aí a vocês toda uma boa tarde a todos aos alunos que ouviram também que nos acompanharam aí e a todos vocês e obrigado pela acolhida também que eu me sinto bem acolhido e é bastante gratificante isso e poder estar aí em Ribeirão Preto uma cidade que eu gosto e com desafios novos né e acho que é isso que é importante para todos nós aí é fazer a ciência crescer né e também que os alunos se interessem mais pela ciência sabendo que o conhecimento é o que muda de fato a nossa sociedade e nos dá aí perspectivas de um futuro melhor né tá bom eu agradeço a todos vocês nós que agradecemos tchau tchau Paulo colegas alunos nos vemos na sexta-feira da semana que vem tchau gente tchau 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 Obrigado.